Olá, eu sou Alexandre Webb, diretor técnico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Infelizmente, estou tendo que ocupar o tempo dos senhores para desmentir uma notícia que está sendo veiculada na mídia leiga. Uma pessoa que não tem nome, que usa um pseudonome e é uma pseudoprofissional, está noticiando inverdades ao respeito do Hospital Samuel Libânio. Eu gostaria de esclarecer à população que as pessoas que estão aqui cuidando dos pacientes que nos são confiados, elas cuidam com cuidado e com respeito e as pessoas que querem utilizar desta prerrogativa para fazer propaganda ou auto-exposição são pessoas que têm um caráter péssimo. Estas pessoas, essas pseudopessoas que não têm nome, que não têm sobrenome e que são pseudoprofissionais, já estão sendo encaminhadas para as instituições de segurança, para que seja apurado este crime que está sendo cometido contra os pacientes. Então, em público, eu estou desmentindo qualquer notícia relacionada ao cuidado dos pacientes que são confiados no Hospital Samuel Libânio. Não existe nenhum tipo de atividade antiética ou de crime que é cometido contra os pacientes. Eu, em público, desmento essa pessoa que eu não sei o nome, porque ela usa um pseudonome e fala em nome da instituição ao qual eu represento.